A Paz Pouca gente escutou, mas meu amigo bate logo, vem olhar para o meu corpo, o amor é importante, vem dizer tudo de novo. Outro dia um cabeludo falou, não importa os motivos da guerra, a paz é mais importante. Essa frase ainda vive nos cabelos encaracolados das cucas maravilhosas, mas se perdeu no labirinto dos pensamentos poluídos pela falta de amor. Muitos não ouviram porque não quiseram ouvir, eles estão surdos, muita gente se esqueceu, o amor só traz o bem. E a covardia é surda, só ouve é que convém. Mas meu amigo bate logo, vem olhar para o meu corpo, o amor é importante, vem dizer tudo de novo. Outro dia o ar se encheu de amor, e as vozes cantaram em todo seu esplendor. Seu canto ecoou pelos campos, subiu as montanhas e chegou ao universo, onde uma estrela brilhou, indicando a direção. Muita gente se esqueceu, que o amor só traz a luz. Muita gente se esqueceu, da mensagem que há na cruz. Mas meu amigo bate logo, vem olhar para o meu corpo, o amor é importante, vem dizer tudo de novo. Muita gente se esqueceu, que o amor é importante, vem olhar para o meu corpo, o amor é importante, vem olhar para o meu corpo, o amor é importante, vem olhar para o meu corpo.